Dentro do carro, sobre o trem, a cem por hora, ó meu amor, só tens agora, os carinhos do motor. E no escritório em que eu trabalho, e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de meu corpo, vejo a luz do teu olhar, passam praças via todos. Tu nem se lembras de voltar, de voltar, de voltar. No cocovado, quem abre os braços sou eu, Copacabana, esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, que só entende o que é cruel e o que é paixão. E as paralelas dos pneus, no aguá das ruas, são duas estradas nuas, em que foges do que é teu. No apartamento, oitavo andar, abro a vidraça, E grito quando o carro passa, Seu infinito sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. No cocovado, quem abre os braços sou eu, Copacabana, esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, que só entende o que é. O que é cruel e o que é paixão, que só entende o que é cruel e o que é paixão. No cocovado, quem abre os braços sou eu, Copacabana, esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, que só entende o que é cruel e o que é paixão. No cocovado, quem abre os braços sou eu, Copacabana, esta semana o mar sou eu. No cocovado, quem abre os braços sou eu, Copacabana, esta semana o mar sou eu. No cocovado, quem abre os braços sou eu, Copacabana, esta semana o mar sou eu, Copacabana, esta semana o mar sou eu. Acabana, esta semana o mar sou eu. Scrabalho, quem abre os braços sou eu, Copacabana, esta semana o mar sou eu. Legenda Adriana Zanotto